Conforme a Metsul Meteorologia, essa semana será marcada pela oscilação na temperatura com umidade e instabilidade super presentes no território gaúcho. A segunda já começou com oscilação registrando forte aquecimento no estado. Esse ar quente é resultado do vento norte que sopra para o sul e empurra a instabilidade para a fronteira com o Uruguai. Já na terça-feira, o vento sopra ao contrário. De sul para norte, a chuva deve se espalhar por praticamente todas as regiões. Apesar do calor não ser tão intenso quanto foi nessa segunda-feira, as temperaturas permanecem altas para a época do ano, sofrendo uma queda lá no finalzinho do dia, dentre a tarde e a noite, devido à instabilidade presente no Rio Grande do Sul. Em Caixas do Sul, Bento, Carlos Barbosa, Garibaldia e cidades vizinhas, o dia terá sol entre nuvens com pancadas de chuva isoladas. As mínimas rondam os 13 graus e as máximas os 23 graus. Na região metropolitana, o termômetro fica entre 15 e 26 graus. Com informações da previsão do tempo para o portal Leo V, Lilian Donadelli.